Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos, ó, a mesma ideia, ó, texto, imagem e comando. Então, eu vou direto no comando, pra ganhar tempo. Eu posso usar essa técnica, né? Texto, imagem, que é o gráfico, perdão, e o comando. Aí eu vou direto no comando. Tá aqui, ó. Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Pessoal, moda é o elemento mais frequente da minha lista de dados. Então, olhando aqui o meu gráfico, eu vou olhar a frequência. O elemento que tiver a maior frequência será a minha moda. Olhando aqui, o elemento mais frequente é o 9. Por quê? A frequência dele é igual a 21. Ou seja, se eu colocasse esses dados numa lista, o 9, ele ia aparecer nessa lista 21 vezes. Então, ele seria o elemento mais frequente da minha lista. Então, sem trocar ideia, gabarito, letra A.